Agora sim, vamos para o Divino Rufino, que vai trazer informação, atenção para você que tem interesse em se cadastrar no tarifa social em relação à energia elétrica. Como é que funciona? Qual é o caminho, Divino? Oloares, tem 400 mil famílias aqui em Goiás que têm direito à tarifa social da Equatorial, só que essas famílias ainda não se cadastraram junto à empresa. Estão perdendo a oportunidade de ter descontos de até 65% na conta de energia, a popular conta de luz. Por isso a Equatorial montou um ponto de atendimento dentro do terminal Bandeiras. Esse atendimento vai até o dia 14 de junho, todos os dias, da 1 da tarde até as 7 horas da noite. Quem são essas pessoas, quem são essas famílias que têm direito a esse descontão na conta de luz? São, ó, a Tarifa Social Energia Elétrica contempla os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, então tem que primeiramente ser cadastrado no Cadastro Único. Identificados como de baixa renda, que são aquelas pessoas, aquelas famílias que têm a renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Quilombolas, indígenas, pessoas que recebam benefício da prestação continuada, o BPC. Membros ou aqueles com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos que tenham membros com doenças ou patologia que exija o uso contínuo de aparelhos ou equipamentos elétricos em domicílio. Se você se encaixou em algum desses requisitos, você então procura o Terminal Bandeiras, procura o ponto de atendimento dentro do terminal, levando ali um documento com foto e a conta de energia. Você vai ser cadastrado então na Tarifa Social e a sua próxima conta de energia já vai vir com desconto. Como eu disse, pode chegar a 65%, variando de acordo com o consumo da família, é o valor do desconto. Vale muito a pena, hein, Oloares? Pois é, pode ir lá no Terminal Bandeiras, você que é da região sudoeste, você que passa normalmente pelo Terminal Bandeiras também, ou então você pode ligar nesse número aí que é o da Equatorial 0800 062 0196 0800 062 0196 e aí você vai se informar e ter mais detalhes como você pode se cadastrar e de repente ser beneficiado pela Tarifa Social. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.